Essa música, eu não sei como dizer, tenho nem muito o que dizer, é uma homenagem a um amigo que já se foi, que se Deus quiser está feliz, muito feliz, sabe? E ele deixou uma mensagem muito importante para a gente, e aí eu quero me expressar através da internet, não, através desse vídeo, e não vou espalhar para mais ninguém com medo, fica apenas entre a gente, tá? Se vocês acharem necessário. Essa música dá autoria direita. Vamos todos nos dar as mãos, fortalecendo essa nossa união, vamos caminhar todos juntos, na busca da nossa alegriação. Amigo, pode contar comigo, amigo, na caminhada da vida. Juntos somos bem mais fortes, amigo, nossos braços vão se eternizar, oculto nossos pensamentos em um só. Vamos todos nos dar as mãos, fortalecendo essa nossa união, vamos caminhar todos juntos, na busca da nossa alegriação. E levantar a bandeira do amor, o amor que Jesus ensinou. Amigo, pode contar comigo, amigo, pode contar comigo, amigo, na caminhada da vida. Muitos somos bem mais fortalecida. Muitos somos bem mais fortes, amigos, nossos braços vão se eternizar, oculto nossos pensamentos em um só. Muitos somos bem mais fortalecidos. Muitos somos bem mais fortalecidos. Muitos somos bem mais fortalecidos. Obrigado.